Salve, salve pessoal, sejam bem-vindos a mais um Papo Renal, esse é o podcast do Grupo Nefroclínicas. Eu sou o doutor José Neto, sou nefrologista, diretor de ensino e pesquisa do grupo e estou aqui como o host desse podcast que nasceu com o desafio, o desejo real de levar a informação de qualidade, não para profissionais, mas para quem de fato quer entender um pouco mais a respeito da nefrologia, não só de suas doenças, né? A coisa é muito, mas muito maior do que isso, a gente tem que cuidar da saúde renal das pessoas e da saúde de forma geral. Então, antes da gente começar eu a apresentar meus diletos convidados, eu queria que você que está assistindo esse vídeo, vai lá, curte ele, compartilhe, é só essa a única maneira dos algoritmos entenderem que esse conteúdo é de valor e ele chegar em mais pessoas. Se você está assistindo esse podcast por um videocast no YouTube, poxa, não deixa de se inscrever no nosso canal, vai lá e ativa o sininho das notificações pelo Spotify, nos siga por lá e também nas nossas redes sociais. E eu queria, hoje a gente vai estar falando de um tema que me agrada demais, né? Eu sou uma pessoa que encontrou nos hábitos de vida algo transformador, não só em termos pessoais, mas também dentro da minha atividade como médico e a gente vai falar especificamente hoje do movimento, né? Da atividade física e de sua importância no tratamento de doenças, mas também de manutenção da saúde, né? Poxa, a pessoa que tem problema renal, né? Nós vamos usar o contexto da doença renal crônica. Poxa, todo mundo pode fazer? Quem está em diálise pode fazer? Quem está pré-diálise? Como é que isso funciona? Nós vamos receber, estamos recebendo hoje aqui o Caio Márcio. Caio Márcio é advogado, tem 70 anos, tem um histórico de câncer de bexigas com recidiva e em função disso ele acabou perdendo a função renal por um estreitamento nos uretérios, né? Aquele canalzinho que liga os rins até a bexiga. Mas os médicos ficaram surpresos com a recuperação e atribuiu a isso aos exercícios que ele sempre praticou. Atualmente, pasmem, tá? E escutem, usem como exemplo. Muita gente vai ter vergonha, viu, cara? Ele realiza musculação duas vezes por semana, natação duas vezes por semana e caminhada três vezes. Mora com o filho Renato, possui três cachorros, um gato, trabalha normalmente e faz diálise peritonial. É acompanhado pelo nosso segundo convidado, que é o doutor Alexandre Pinto Coelho. Eu vou te apresentar daqui a pouco, Ale, deixa eu dar umas bem-vindas aqui ao Caio, que está aqui representando quem está sofrendo na pele aí o problema da doença renal, mas que viu na atividade física, parece que desde muito cedo, um importante aliado. Bem-vindo, Caio. Muito obrigado. Eu gostaria de dizer que eu estou aqui graças à atividade física, porque senão eu seria uma memória apenas hoje em dia. Agradeço o convite e estou às ordens. Bem-vindo. Então, voltando aqui, doutor Alexandre Pinto Coelho, é formado na UFMG. Nos conhecemos de outros tempos, né, Ale? Fizemos futebol juntos, já que a gente está falando aqui de atividade física, na época de criança ainda. Formação do Alexandre, fez clínica médica no João XXIII, depois nefrologia na Unesp e é médico nefrologista do Grupo Nefroclínicas do Instituto Horizonte e é um adepto da atividade física. Ele é faixa azul em Krav Maga. Não mexam com esse rapaz, ele pode fazer mal para você. Um entusiasta da corrida, de ciclismo e um grande amigo. Obrigado aí pela presença, Ale. Muito obrigado, Neto. Prazer em estar aqui. Obrigado pelo convite, pessoal. Então, estamos aqui para falar um pouquinho sobre esse importante tema, né, do exercício físico nos pacientes de diálise e como bons médicos que não apenas falam da boca para fora, somos aqui, eu e o Neto, adeptos aí da questão do exercício físico, né? Então, vamos compartilhar com o pessoal um pouquinho do nosso conhecimento e da forma como a gente aborda isso com os pacientes. Maravilha. E nossa terceira convidada, Carolina Herédia, que é fisioterapeuta com pós-graduação em ortopedia, esporte, pós-graduação em ergonomia e desde 2002 está conosco lá na Nefroclínicas fazendo um trabalho super bacana, super elogiado junto aos nossos clientes. Bem-vinda, Carol. Prazer te ter aqui. Obrigada, agradeço a oportunidade. É importante esse bate-papo. Cada dia tem se falado mais atividade física em pacientes renais, né? Eles entendendo qual é a importância, o que eles podem fazer. Então, é super benéfico esse nosso bate-papo aqui. Maravilha. Deixa eu começar com você, Alê. Você que é um cara que, assim como cai de forma longeva, trata a atividade física como sendo algo do cor, né? Algo do dia a dia. Como é que você vê a importância da atividade física de forma geral? E eu acho que esse walk the talk, né? Essa coisa de não basta você falar pra fazer. Você tem que estar lá e demonstrar que é possível, que você acredita de fato que aquilo é importante. Depois a gente caminha aí pro cenário da doença renal crônica. Pessoal, então, de forma geral, atividade física e exercício físico, né? Os dois em conjunto. eu acredito que fazem parte aí de um quarteto fundamental pra manutenção e resgate de saúde, né? Tem um neurologista em Porto Alegre chamado Pedro, ele gosta de falar... Não dá pra falar o sobrenome dele, né? Não, não. Ele tá um confuso, eu sei quem é, ele é muito bom. Exato, é. Então, ele gosta de falar a tríade, né? Que é MAP, movimento, alimento e pensamento. Então, nesse MAP, eu acrescento um A no final, que é água, que ela tem uma relevância pro paciente que não está em diálise e para o que está em diálise também, né? Então, com relação ao movimento, o importante da gente entender que ele é crucial na manutenção da saúde. Crucial em evitar o surgimento de doenças crônicas. Quando a gente fala em doença renal, a gente fala, a gente pensa em diabetes e hipertensão como as duas principais causas, né? A gente pode, talvez, atribuir aí uma responsabilidade até de 70% das doenças renais na atualidade por essas duas questões. E são problemas de saúde muito facilmente controlados, desde que o paciente assuma hábitos de vida saudáveis, que o movimento, no caso, faz parte aí dessa estratégia. Não só, então, na prevenção, mas também no tratamento. Então, muitos pacientes que estão ali, talvez, em tratamento conservador, que é aquele tratamento que o paciente ainda não está em diálise, mas já tem uma disfunção e necessita de uma abordagem multiprofissional com nutricionista, fisioterapeuta, psicólogo, assistente social e o médico. Esse paciente, se ele adotar hábitos de vida saudáveis, a gente tem grandes chances de reverter alguns estágios de doença renal, paralisar a progressão da doença renal. No nosso caso, como a gente também trabalha com pacientes já em terapia renal substitutiva, diálise peritoneal ou transplante, a gente sabe que a atividade física, o exercício físico promove uma melhora de qualidade de vida desses pacientes, ajuda no melhor controle de alguns dos principais inimigos do rim, uma melhora do controle pressórico, uma melhora do controle glicêmico, uma perda de peso e a gente consegue ter melhores parâmetros, então, em decorrência dessa adoção de hábitos saudáveis. Foi de bola. O Caio, me conta um pouquinho dessa história da doença renal crônica, como é que ela surgiu na sua vida, foi vinculada a um problema outro, no caso, um problema oncológico. Depois eu queria escutar um pouquinho desse seu lastro aí da atividade física, desde quando, como, mas eu queria primeiro entender um pouquinho esse quadro renal. É, na verdade é o seguinte, eu desde moleque eu tive problema renal, eu tive muita pedra nos rins, praticamente a partir dos 12 anos, praticamente de ano em ano eu expelia uma pedra. Chegou uma época que eu nem sentia dor mais, eu simplesmente descobria quando eu ia no banheiro e a pedra saía, né? E, infelizmente, com aproximadamente 50 anos, eu fui diagnosticado com um câncer de bexiga, fiz o tratamento cirúrgico, a quimioterapia e tal. E deu um azar porque, na época, a BCG, que era utilizada na terapia, ela sumiu do mercado. Então, meu tratamento foi interrompido por falta de BCG, né? Bom, fui embora, né? E aí, uns quatro anos depois, começou de novo. Fui diagnosticado de novo e repeti todo o procedimento, cirurgia e também quimioterapia. E me parece, eu não sou especialista no assunto, me parece que a agressão promovida pela cirurgia para extrair o tumor acabou afetando meus ureteres como uma espécie de reação. Meus ureteres, simplesmente, em uma linguagem simples, entupiram, né? E isso acabou com a minha função renal, ao fim e ao cabo. Foi isso que aconteceu. E eles podiam, eventualmente, até ter alguma predisposição em função desse tanto de cálculo renal que passou por ali, né? Sem dúvida, sem dúvida. Eu não acho que foi um evento... Isolado. Aliás, eu nunca acreditei em evento isolado, né? Eu acredito no que eu chamo, e tem até um programa que chama também, chama Anatomia do Desastre, né? Na verdade, não é uma causa só. O avião não cai simplesmente por um detalhe, né? Não, não cai, não é um detalhe, né? É uma soma de detalhes, né? O que chama a atenção da gente é que a gente diz que foi a causa, mas não é a causa ou não é exclusivamente a causa. Caio, você sempre foi ligado em atividade física? Porque eu estou te perguntando, porque eu, desde muito cedo, eu fui muito influenciado pelos meus pais a praticar, eu sempre gostei muito de jogar bola e tal, mas em algum momento ali, principalmente na fase de faculdade, início ali da residência, eu meio que comecei a arrumar desculpa, né? Ah, não tem tempo, não dá e tal. Ou você sempre foi um cara muito ligado a isso? É uma história até engraçada, entendeu? Porque, nesse aspecto, eu sou meio que ovelha negra da família. Meu pai, por exemplo, achava que atividade física era coisa de gente à toa, entendeu? Quem não tem o que fazer, pratica esporte, mais ou menos isso. Então, toda a minha família, toda a minha família é sedentária. Minha mãe tem 96 anos, ela tem um problema sério de mobilidade, né? Ela perdeu o joelho, digamos assim, por conta de sedentarismo, por conta de acesso de peso e vai por aí afora. Então, eu realmente não sei muito bem de onde eu tirei esse gosto por isso, né? Meu pai tinha uma casa em Lagoa Santa, que na época era o mato, né? E eu lembro que eu fiz de tudo para aprender a andar de bicicleta, porque eu queria explorar explorar aquele mato, né? Então, eu aprendi a andar de bicicleta, ia para Lagoa Santa, ficava o dia inteiro em cima de bicicleta e, cada hora, eu estava fazendo algum tipo de coisa, alguma atividade, entendeu? Mas eu não tive essa influência familiar, não. Eu não tenho nenhum parente que faça exercício, ou tanto, ou perto do tanto que eu faço, entendeu? Em algum momento, você foi um sedentário? Fui sedentário no momento que eu tive os meus dois filhos, o Marcelo e o Renato, porque menino dá trabalho. Menino dá trabalho. Então, eu fiquei sedentário mais ou menos até o Marcelo chegar mais ou menos uns seis, sete anos, que é o mais velho. Aí, eu comecei de novo. Comecei com caminhada, comecei com corrida e vai por aí afora. E assim, deixar que ela sempre me fez falta. Na verdade, essa história do não ter tempo, para mim, na época, pelo menos, era uma coisa real, não era uma desculpa, não, sabe? Era assim, a minha vida era assim. Então, na hora que começou a folgar, a ter uma brechinha de tempo, já estava eu fazendo corrida, andando de bicicleta e vai por aí afora, que sempre foi uma coisa que, eu vou dizer assim, me divertiu. Meu divertimento aí, tem gente que encontra divertimento em bebida, tem gente que encontra divertimento em festa. Eu encontro divertimento em prática de atividade física, cada doido com a sua mania, né? A minha é essa. O Carol, deixa eu te puxar para a conversa aqui. Você tem uma formação nessa área de esporte, de oftroteia. E é bastante frequente a pessoa com doença renal crônica, principalmente em fases mais avançadas, né? Como é o caso dos dialíticos ou do transplantado, vira uma série de dúvidas. Sim. Posso fazer atividade física? Devo fazer atividade física? Posso fazer o quê? Eu tenho que fazer alguma coisa aeróbica? Eu tenho que fazer força? Eu tenho que fazer flexibilidade? Dá um ampaçã aí para a gente. Quando eu entrei na clínica, estava implementando ainda esse projeto de fisioterapia dentro lá do espaço de hemodiálise, tanto para DP e conservador, né? Então, o meu primeiro momento foi exatamente isso. Conversar com todo mundo o que pode, o que não pode. Relação de força, que eles têm muita dúvida por causa de fístula, por causa da peritoneal, aonde fica. Então, eles trazem muita dúvida e muito receio da própria atividade física prejudicar no tratamento. E aí, isso é esclarecido. Pelo contrário, a atividade física só vai trazer mais benefícios, né? Então, a fisioterapia, a primeiro momento, entrou realmente na nefroclínicas como esse divisor, assim, de movimentar, né? Então, assim, pacientes que, no início, eu tenho feedbacks, assim, excelentes de pacientes que estavam tendo problemas de sarcopenias muito sérios, né? Sarcopenia, só para colocar todo mundo na mesma página, uma perda muito grande de massa muscular, né? Vai ficando fraco, às vezes, a ponte de não conseguir levantar. Isso, que acaba alterando a função, né? A sarcopenia, a perda de massa, vai ficando tão elevada que compromete a função do paciente que compromete, assim, a qualidade de vida, né? Então, é aquele paciente que não sai mais de casa, né? Só fica do sofá, do sofá para a clínica, né? E aí, você vai ensinando para ele. Uma proposta também nova que eu pus na clínica são as cartilhas de atividade. O que eu posso fazer para você enquanto você está em casa? Ah, não, não consigo ir para a clínica de fisioterapia, eu não consigo sair de casa. Então, ok. Então, vamos, dentro da sua rotina, vamos incluir 30 minutinhos de alguma atividade. Coisa simples. Normalmente, a minha primeira abordagem é o quê? Exercícios circulatórios, alongamentos, uma caminhada de 10 minutinhos, que seja no terreiro ou na garagem, para movimentar esse corpo, né? Então, assim, eu tive vários feedbacks positivos e aí, quando você ensina para eles o que eles podem fazer, aí eles começam, agora eu estou correndo, agora eu fui para a natação. Então, assim, o perfil lá mudou, assim, completamente. Bacana. E você levantou duas bolas que eu acho interessante. Para quem está em hemodiálise, o acesso definitivo é a fístula. Isso, exatamente. Ou, eventualmente, tem um acesso temporário, que é um catéter. Para quem está em diálise peritonial, é o catéter de tenkoff, né? Que fica no abdômen. O que que tem de restrição, barra, cuidado, que essas pessoas têm que tomar com esses, vou chamar de dispositivos? Sim. Na hemodiálise, que é a fístula, que é o maior cuidado que eles têm em relação a peso, né? Nós temos uma alimentação de carga. E ainda estão, tem-se artigos definindo exatamente qual que seria a carga ideal para cada paciente, né? Tem, inclusive, alguns artigos em Brasília que eles estão estudando exatamente a carga. Mas, a princípio, seriam até 3 quilos, né? Que pode carregar. Tem que ter cuidado de sacolas, bolsas, de fazer compressão. Peso em cima da fístula, né? Exatamente. Mas, assim, na mão, se você for pegar, puxar, não tem nenhum problema. A musculação não é um limitante. Pelo contrário, né? Ela ainda potencializa, porque quanto maior força do músculo, temos melhor fluxo sanguíneo, maior função da fístula, né? Então, o cuidado mesmo é só o excesso de carga, né? Mas, assim, a carga em si é benéfica, né? Inclusive, quando faz a fístula, a gente ensina alguns exercícios, né? De fortalecimento. E para a diálise peritonial, seria só um cuidado a mais é a água. Mas, eu falo que o nadar não é uma contraindicação. O problema é a qualidade daquela água naquele local, né? Porque o maior problema é a infecção. Então, assim, o único limitante é a qualidade daquela piscina, daquele local onde você está. Mas, fora isso, não existe limitação. E, eventualmente, a pessoa, obviamente, não vai entrar em qualquer lugar, principalmente quando tiver dúvida, mas também tem como entrar com alguns curativos específicos, né? Lavar depois que sair e tudo mais. O Alê, o Caio, definitivamente, é um cisne negro, tá? Ninguém nasce com esse desejo. Não é todo dia que o pessoal nasce com esse desejo de fazer atividade física e ter isso como um hobby, uma necessidade, né? Eu acho que isso até é desenvolvível, né? Hoje, eu sou um cara que realmente sinto falta de não fazer atividade física. Só que a literatura mostra que hábitos, mudança de hábitos, é muito difícil da gente conseguir atingir números, assim, que chegam nos dois dígitos. Normalmente, você não consegue mexer mais do que em 10% das pessoas. O que você faz no seu dia a dia para motivar essas pessoas a passarem a fazer uma caminhada, fazer uma musculação, ou whatever, fazer o que... Sair do sofá. Olha, quando eu abordo um paciente com relação à mudança de vida, eu tento captar nesse paciente algumas coisas importantes. Por exemplo, propósito de vida, né? Uma coisa que você gosta de falar muito, que é a questão... A maioria das pessoas, mesmo que seja inconsciente, quer viver mais e melhor, né? Tento captar alguns medos. Então, por exemplo, o paciente está com problema renal, ele já chega, muitos, eles verbalizam isso, eu tenho medo da hemodiálise, né? E eu tento captar algum tipo de comportamento nocivo que esse paciente tem, alguma coisa ruim, tipo sedentarismo, ou então uma alimentação não adequada, alguma coisa que a gente consiga detectar, que ele faz, talvez, com uma certa rotina, e tentar mostrar para ele que, assim, existem uma série de mudanças de hábitos, mas a gente pode ir por etapas, né? Então, vamos começar a melhorar a alimentação primeiro. O paciente, às vezes, está com muito peso, 120 quilos, por exemplo, 100 quilos, numa estrutura de 1,60m, 1,70m, ele fala assim, olha, a gente até pode começar um exercício, mas vai ter que ser um exercício que não tenha muito impacto, muita carga nesse momento, né? E mostrar para o paciente o seguinte, a mudança de estilo de vida, muitas vezes, tem um impacto sobre o tratamento que é superior ao que o paciente, geralmente, considera tratamento, né? Porque grande parte dos pacientes considera tratamento a usar a medicação da receita diariamente, comparecer às consultas no horário e pontualmente e fazer os exames que são feitos sem esquecer nenhum. Então, isso é tratamento? Sim, isso é parte do tratamento. Porém, adotar estilo de vida saudável, no qual o exercício é parte, a alimentação é parte, o sono adequado, interação social, hobby, lazer e a hidratação, que tem a hidratação adequada para pessoas que não têm restrição e a necessidade de restrição para os pacientes que devem fazer restrição, né? Então, esses aspectos, eu tento mostrar para o paciente que o poder dessas ações, muitas vezes, ela é superior do que os medicamentos habituais. Não que a gente vai, de cara, tirar medicamento, mas muitas vezes, se o paciente começa a fazer um exercício, muda a alimentação, começa a perder peso, a gente é obrigado a reduzir medicamento, né? Então, com esse tipo de argumento, geralmente, eu vou tentando convencer o paciente e, às vezes, eu vou no ritmo dele também. Porque tem paciente, eu lembro de um caso bem recente que chegou para mim e falou assim, ó, ó, eu tenho diabetes, hipertensão, estou acima do peso e tal, só que eu não vou mudar a minha alimentação, eu nem quero fazer exercício, não tolera exercício. Eu falei, tudo bem, vamos ver o que a gente consegue fazer. E as consultas foram passando e eu fui tentando negociar com ele e eu descobri um ponto, né, de ele ter um amor muito grande pelo netinho dele. E aí, eu comecei a conversar com ele e falei assim, olha, seria muito interessante, o senhor está bem para conseguir participar aí de todas as conquistas do netinho. É, conseguiu ganhar campeonato na escola, tal. E aí, com isso, a gente conseguiu que ele começasse a fazer dieta. Ele falou, então eu vou no nutricionista. Foi na nutricionista, né? E, dali a pouco, eu consegui convencê-lo a começar a fazer caminhada três vezes por semana. E aí, ele começou a fazer três vezes por semana, né? Então, eu respeitei o momento que ele vivia inicialmente, não, assim, forcei a barra, mas, assim, com a conversa eu consegui motivá-lo. E ele conseguiu romper esse bloqueio inicial que ele tinha. Valeu, eu vou te falar que, assim, esse seu comentário vale ouro, porque a gente está conversando aqui principalmente com pessoas leigas, mas tem muito profissional que precisa escutar isso, porque isso ajuda demais. Então, tanto o que eu costumo chamar do porquê, né? Por que viver? Por que ele está aqui? Esse desejo de fazer algo, ele é extremamente motivador, assim como o medo, né? O medo também pode ser muito motivador. E outra coisa super bacana que você trouxe é, quando você tem um grande problema, você tem um elefante na sala, fatia. Fatia em pequenos problemas, vai resolvendo um de cada vez. De repente, o elefante está fora dali, né? Isso. Então, muito bacana. O Caio... Sim. Poxa, você é um cara que... Já treinou hoje? Já. Eu também. Apesar de estarem de alice peritoneal, você não abriu mão da atividade física, você não usou isso como uma barganha, uma justificativa. Não. Mas, provavelmente, isso pode ter te gerado algum tipo de dificuldade. Carol falou, por exemplo, dessa coisa de entrar numa piscina, entrar no mar. Conta um pouquinho pra gente aí da sua rotina, envolvendo a diálise, como que ela... Como que você contornou essas objeções? Bom, eu queria colocar assim, de início, de início, seja em relação ao problema renal, ou seja em relação a qualquer doença crônica, eu acho que o mais importante, pra começo de conversa, é não se deixar abalar. Ou se abalar o mínimo possível. Eu não vou aqui fantasiar, dizer que diálise é uma coisa linda, é bonitinha, nossa, que bacana, eu vou fazer todo dia e tal. Não é. Mas eu acho que você tem que se esforçar pra manter as limitações decorrentes disso o mais limitadas possível. Eu até brinco, eu falo o seguinte, que a gente não deve achar que é uma espécie de uma cebola, e aí vem uma doença renal e te arranca uma camada. Não, você continua sendo a pessoa que você sempre foi. Existe, tem um filósofo, Ortega e Gasset, que fala, eu sou eu e a minha circunstância. Você não pode achar que você foi vítima de alguma coisa. Aquela é a sua circunstância, é aquilo que faz você. Então, nesse aspecto, a primeira estratégia, o primeiro elemento que eu procurei adotar é não se abale. Não se abale. Quer dizer, nós vamos sair juntos dessa. A primeira coisa. Então, a partir disso, eu comecei a imaginar o que eu poderia fazer pra diminuir o mais possível o impacto que esse problema de saúde deu na minha vida. E na época que eu optei pela diálise peritonial, eu me lembro muito bem de ter falado com o cirurgião. Ó, negócio é o seguinte, eu gosto de nadar. Então, eu não quero esse canudo no meio da minha barriga, não. Porque você vai nadar, fica todo mundo, pô, lá tem um canudão ali e tal. E o pessoal até fala que o cirurgião colocou o dreno no meu pé. Não dá nem pra ver direito como é. Então, essas coisas, a gente tem que objetivar, digamos, racionalizar antes de tomar uma atitude. A impressão que eu tenho é que as pessoas primeiro se impactam emocionalmente pra depois buscar uma solução. E, na verdade, eu acho que é o contrário. Não se deixar levar pelo impacto emocional da descoberta da doença, das dificuldades que isso pode acarretar. Por exemplo, eu ainda tenho uma certa dificuldade com viajar. é uma coisa que ainda me assusta um pouco. Você está em diálise há quanto tempo? Já tem um ano e pouquinho. Mas eu já estou começando a armar os esquemas pra poder viajar. Em vez de eu ficar assim, não, viajar é muito difícil, eu falo, não, mas o que eu tenho que fazer pra poder viajar? O problema é o mesmo, mas a abordagem é diferente. Então, eu acho que o mais importante nessa história é a abordagem. Agora, eu tenho certeza absoluta que, pra você conseguir fazer essa abordagem, você tem que estar bem de cabeça. Agora, pra você ter que estar bem de cabeça, você também tem que estar bem de corpo na medida do possível. eu não tenho função renal, mas eu trabalho, né? Eu trabalho porque a minha cabeça me diz, ó, você dá conta, né? Eu não sou um cara de ficar choramingando pelos cantos porque aconteceu isso, porque a vida foi injusta comigo e vai por aí afora. Eu acho que esse é um péssimo caminho, é o pior deles, né? Então, é basicamente isso. Agora, no que diz respeito a... Deixa eu só colocar um ponto porque eu acho que você trouxe algo extremamente importante que é essa questão do vitimismo, que não é só do paciente. A gente vê a sociedade muito vitimista. Eu li um livro recentemente, o título dele é um conceito que é o de responsabilidade extrema. Esse é um livro escrito por dois Navy SEALs que tiveram lá no Iraque e trouxeram esse conceito de que, olha, se o problema apareceu de forma estoica pra você, você precisa estar naquele momento e resolver o problema conforme ele apareceu. E se der errado, a culpa não é do governo, não é do vizinho, a culpa é sua. Então, a partir do momento que você assume esse extremo de responsabilidade, a probabilidade de você sair do outro lado melhor é muito maior. Então, desculpa te cortar, mas eu acho que é uma mensagem super válida. Eu tenho, assim, eu acho que eu li isso foi no As Vinhas da Ira, eu não tenho certeza. Mas foi uma frase que me marcou profundamente. Ela é simples, é tu podes. Tudo o que está relacionado à sua vida, você tem condição de interferir. Se vai ser bem sucedido ou não, você vai ver depois. Não vai ser antes. Eu acho, assim, nada é pior do que já está. Se você não se movimentar, vai continuar ruim. Se você movimentar, você tem uma chance de melhorar. Então, por que não movimentar? Assim, você só ganha. E essa coisa também de sair culpando o destino e não sei o que, não sei o que, eu acho que, digamos assim, como seres humanos, gostando ou não, tu podes. Se vire. Faz forte. É, é. Se vire. Legal. É isso. Carol, nem todo mundo tem uma fisioterapeuta para chamar de sua, né? Mas eu queria que você deixasse aqui algum tipo de dica do que a pessoa pode fazer no seu dia a dia para melhorar valências relacionadas ou a cardiorrespiratório, ou a força, ou a flexibilidade do dia a dia que muita gente não enxerga, né? Porque eu estava vindo para cá e acabei gravando um stories, eu deixei o carro lá na clínica e vim caminhando escutando podcast. Na verdade, nem cheguei a escutar porque não deu tempo porque eu estava respondendo algumas perguntas. Mas otimizar o seu tempo é muito importante porque fazer atividade física, estar em movimento, não significa simplesmente estar dentro da piscina ou dentro da academia. Você pode fazer isso durante o seu dia. O que você tem como dicas aí para a turma para a gente conseguir ajudá-los? É, então, o que eu mais oriento é a primeira caminhada, né? E eu falo que não precisa ser uma hora, 15 minutos movimentando no seu dia a dia. Eu falo, vai para a garagem, vai para o terreiro, coloca 15 minutos andando, sem sentar. Já considera-se movimento, né? Já melhora a função cardíaca, já ajuda na circulação, então, assim, previne câimbras, né? Então, assim, o movimentar é muito importante. Oriento também sempre fazer fortalecimento de panturrilha, né? Panturrilha, a gente brinca que é o nosso segundo coração, né? Então, fortalecimento de panturrilha previne N coisas, né? Principalmente os nossos pacientes mais voltados para hemodiários, que tem uma questão... Como é que a pessoa faz isso? É, subir na ponta do pé. Você pode fazer a pessoa que está mais acamada, né? Que tem dificuldade. A gente só movimenta o pé para frente e para trás, sentado. Quem consegue ficar em pé, a gente sobe na ponta do pé mesmo. Sobe e volta. Sobe 3 de 15 todo dia. Já ajuda a circulação, previne câimbra. Então, assim, coisas simples no dia a dia, né? Esse, para mim, é o principal, né? E eu gosto também do alongamento para a coluna, aquele que você põe uma cordinha, assim, no pé e puxa a perna, que previne exatamente dor lombar, que hoje, pelo menos, lá no... Pouco comum, né, Carol? Pouco. Lombar, pouco. Então, assim, para mim, são os básicos, assim, do dia a dia, né? Uma caminhada para a circulação, três de panturrilha e um alongamento para a coluna lombar. E lá, esse é o básico. Eu falo assim, gente, 20 minutos, olha para você ver, você consegue diminuir vários desconfortos que a gente tem lá como queixa principal, né? Então, assim, normalmente eu vou ensino eles, mando vídeo, mando foto para... Porque ele pode, ele é responsável, né, pelo bem-estar dele e eu ensino isso. Olha o que você pode fazer com 15 minutos, 20 minutos, né? Legal, legal. Valeu, você é um cara que gosta da atividade física, pratica atividade física. Você acha que o profissional, de modo geral, da saúde, fazer acaba sendo um cartão de visita? Você usa isso junto aos seus clientes? Você fala do seu dia a dia? Ou você acha que isso não é necessário? Como é que você enxerga? Nessa relação médico-paciente, é muito importante um conceito que é abordagem existencial, né? Nisso, a gente tem que, não só pelos argumentos e pelas abordagens, que eu comentei aqui agora há pouco, a gente mostrar para o paciente que o que eu estou falando não é um conselho vazio, né? Não é uma coisa assim que eu estou passando, é algo que eu acredito e que eu implemento na minha própria vida, né? Isso, com certeza, essa transferência de experiência que eu posso falar de mim, que eu posso falar de alguém da minha família ou até um outro paciente, né? obviamente não identificando, isso é algo que eu considero extremamente poderoso para o paciente, primeiro para ele saber que ele não está sozinho, né? Não está sozinho nessa necessidade de encaixar um exercício físico na sua vida, que é um sacrifício, porque ele exige a mudança de hábito, mas o paciente saber que o médico, ele acredita profundamente naquilo, ele tanto acredita que ele consome um tempo dele ali de estar trabalhando, de estar com a sua família, de estar de alguma coisa, fazendo algo que acredita que é potencialmente poderoso no cuidado da saúde, que é o exercício físico, né? Cara, e você falou um negócio super importante, né? Porque é esse potencial, porque as pessoas querem muito sim e não, e a gente trabalha numa zona de incerteza. Eu costumo dizer que em medicina você pode fazer tudo certo e dar tudo errado, ou você pode fazer tudo errado e dar tudo certo. Então, não dá para usar exemplos extremos para a gente trabalhar com a questão média. O que a gente recomenda em termos de atividade física, usando ela como exemplo, é mitigar problemas ou, eventualmente, te deixar melhor preparado para quando eles aparecem, né? Porque tomar uma porrada quando você está preparado é mais fácil sim do que quando você não está preparado, né? Então, acho que essa mensagem é algo que tem que ser levada para não chegar e falar ah, está aí, ó, o Caio fez atividade física e teve câncer, teve doença renal. Mas será que ele estaria bem do jeito que ele está hoje se ele não tivesse feito? Essa que talvez seja a pergunta ser feita. Existem alguns poréns também, né? Que a gente sabe que a nossa população de pacientes renais é uma população que tem ficado cada vez mais geriátrica, né? Então, a quantidade de pessoas com mais idade e, às vezes, acumulando problemas de saúde. Há outras disfunções orgânicas, cardiopatias, pneumopatias. Então, a prescrição de exercício, o acompanhamento e tal, ele tem que ser individualizado. Então, muitos pacientes, às vezes, têm medo. Ah, será que o exercício físico não vai piorar a minha condição? Então, ele sempre deve discutir com o médico que tipo de exercício que gosta, que tipo de exercício que ele irá se beneficiar para que isso seja feito de forma adequada? E, obviamente, o monitoramento, né, Carol? Monitorar para ver como que aquele paciente está reagindo àquela carga de exercício, se ela está boa, se ela está excessiva, ou se a gente pode melhorar um pouquinho, né? Sim. Maravilha. Turma, nós estamos caminhando aqui para o final. Achei sensacional o nosso bate-papo, mas queria, para finalizar, além de agradecê-los, criar uma mensagem. Então, conversar com o nosso espectador, com o nosso ouvinte e deixar aqui um estímulo para quem está sentado no sofá que saia de lá, porque, sim, vale a pena, né? Seja começar a usar mais a escada, caminhar para o trabalho, porque o que se planta aqui nessa vida se colhe, não tenha dúvida. Caio, obrigado, por favor, aí a palavra é sua. Bom, o que eu queria deixar, digamos, até para os meus companheiros de passagem, são duas coisas. Primeiro, o que você tocou agora em há pouco, perrengue todo mundo passa. a questão, então, não é muito bem se você vai ou não passar por algum perrengue, você vai passar. Fato. Segundo, a questão não é, então, evitar o perrengue, você não tem controle sobre isso, você tem controle sobre como você vai sair do perrengue, ou como você vai conviver com ele. eu vi uma entrevista há pouco tempo do Bernardinho, e eles perguntando para ele quais seriam as características dos atletas excepcionais com quem ele conviveu. E ele falou uma coisa muito interessante, ele dizia o seguinte, existem algumas coisas nas pessoas que são dadas, altura, por exemplo, se já tem 2,15 metros, o outro tem 1,80 metros, então, nisso, ele pode mexer pouco, não é? Mas existe alguma coisa em que ele pode mexer, e ele dizendo o seguinte, a característica comum dos caras bons mesmo com quem eu convivi, convivo no treinamento, é o cara, o sujeito, ele chega mais cedo e ele sai mais tarde, todos eles indiscutivelmente. E, assim, para mim, não foi uma coisa muito complicada fazer atividade física, porque eu já vinha exercendo atividade física. Se há alguma coisa, digamos assim, de mérito da minha parte em relação a isso, foi não deixar que essa doença me deprimisse, que me deixasse em cima de um sofá do coitadinho que foi injustiçado pela vida e vai para lá fora. Não, não é isso. é isso. Agora, para aquele que vai ter que mudar de vida, eu até compreendo a dificuldade que deve ser, mas eu queria fazer o seguinte, quando essa pessoa, quando você tinha lá seus 14, 15 anos, você podia tudo, não é? e você deixou isso para trás. Então, acho que na hora de enfrentar essa dificuldade, vai lá na memória, ali pertinho da namorada que você quase pegou, do carro que você sonhou ter, tem uma brasa lá, que é a brasa da vontade, a brasa do esforço, do se sentir capaz. Vai lá, sopra ela, você vai conseguir. É isso. Show de bola. Você tem alguma rede social para passar para o pessoal, se quiser te seguir? Não, sou um cara comum, eu tenho um Facebook e está lá. E está lá. Carol, sua mensagem, obrigado, se você tiver algum contato, já pode deixar aí para a gente também. Eu queria agradecer, acho extremamente importante falar sobre isso e só de curiosidade que hoje em dia a ONU já fala que 150 minutos já é o suficiente para não se ser mais sedentário por semana, se for pensar, três dias da semana que você tira já seria o suficiente para prevenir várias doenças. Para a doença renal crônica já se fala que é 17%, que ela interfere para não agravar, né? Então, assim, movimentar é importante, e cada vez mais tem se falado isso e se você pensar é pouco tempo, né? 150 minutos é pouquíssimo tempo para se manter ativo. E aí eu falo, Carol, assim, a despeito de 150, 200, 300, 100, sai do sofá. Sai do sofá. sai, sai sem muita, transforma o problema grande porque às vezes a pessoa chega e fala assim, não, nossa, 150 minutos é percepção. Um vai achar muito, outro vai achar pouco. Chega e fala assim, faça alguma, coisa onde você vai ter vergonha de não fazer. Se é dar uma volta na praça, começa por isso, depois acaba acontecendo o que o Ale contou, vai ganhando gosto e de repente é igual a nossa amiga aqui. Sem fazer propaganda de equipamento, de atletismo, ele tem uma frase muito boa, just do it. Boa! Alguma rede social que você queira divulgar, Carol? Eu tenho uma que chama Energia Vital, que é, que eu faço atendimentos, né, a domicílio também, além de atender na nefro, né, então lá tem atendimentos. Beleza, obrigado, Carol. Ale, parcero, obrigado aí, parceria longeva, está conosco desde o nascedor da Nefroclinicas, comprou essa ideia, comprou esse projeto, o microfone é teu. agradecer aqui a oportunidade, né, assim, é um prazer estar aqui com o Neto e a equipe e o tema também que é do meu interesse, eu tenho profunda paixão por exercício físico e acredito no impacto, né, que tem em promover qualidade de vida e ajudar em tratamento das mais diversas doenças e problemas de saúde. Então, a gente sabe o tanto que é difícil encaixar às vezes uma tarefa adicional no dia a dia, mas as dicas que a Carol deu aqui de você tentar transformar pequenas atividades com uma carga de atividade física, né, em vez de subir um elevador, subir as escadas, em vez de pegar o carro para ir na farmácia, na padaria, ir a pé, fazer igual o Neto ver, né, caminhando aqui, escutando um podcast. Então, são dicas muito preciosas para a gente tentar inserir um pouco mais de movimento no nosso dia a dia, né, e eu acredito muito nisso, né. Muito obrigado. Obrigado a vocês. E tem uma dica também que eu acho bem legal que é o seguinte, coloca na agenda. Igual a gente coloca reunião na agenda, consulta médica na agenda, põe na agenda e cumpra aquela agenda, cumpra com a sua palavra. Se aqui é o momento de se fazer atividade física, puxa, vá lá e faça. A hora que você coloca, cria essa agenda e cumpra, né. Essa é a maneira, isso é disciplina, né. Então, isso é um grande motivador. Gente, muito obrigado aí pela presença, obrigado a vocês que nos escutaram ou nos assistiram até agora. Lembrando que o Papo Renal, podcast que nasceu para realmente levar informação de qualidade para você que tem interesse na temática da nefrologia, em tudo o que a abrange, não só as doenças, mas também como evitá-las, como tratá-las, como ter mais saúde renal, como pensar em prevenção e não só em reatividade de tratamento. Então, para isso, a gente precisa que esse conteúdo chegue em cada vez mais pessoas. Curta, compartilha. Essa é a maneira da gente conseguir ganhar relevância das redes sociais entenderem de fato que esse conteúdo é válido, é produtivo, é de qualidade. Se você nos assiste pelo YouTube, se inscreve no canal, coloca lá o sininho, ativa as notificações no Spotify, nos siga e também nas redes sociais. A rede social oficial da Nefroclínicas é arroba nefroclínicas, nefroclínicas que está presente em Belo Horizonte, no Rio de Janeiro, Volta Redonda, São Luís, Brasília e Curitiba e quiser uma consulta com qualquer desses médicos, a maioria também atende na base da teleconsulta, então você tem acesso mesmo não estando nessas cidades. Esqueci de pedir sua rede social, Alê, qual que é? O meu Instagram é arroba Alexandre Nefrologista. Maravilha! E o meu arroba Dr. José Neto, DR José Neto. Foi um prazer estar aqui com vocês e fiquem com Deus. Um grande beijo e até a próxima. Valeu! Tchau! 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 Tchau!